A gente volta a falar das enchentes no Rio Grande do Sul, agora com a situação em Porto Alegre. A repórter Gabriela Milanese acompanha o momento em que pessoas resgatadas chegaram a abrigos da capital gaúcha. Olá, isso mesmo. Nós estamos aqui na Avenida Cairu, onde os resgatados estão chegando e as embarcações estão saindo. Nesse momento, inclusive, a gente consegue acompanhar uma embarcação saindo com um policial militar embarcado. Isso porque tem muitos relatos de tiros, de assaltos, de roubos. Então, os policiais, na maioria das embarcações, estão indo com os voluntários. E aqui tem outros voluntários se preparando para embarcar e fazer outros resgates. Aqui estão sendo trazidos animais, também pessoas. E por mais que o pior já tenha passado, aquele número muito grande de resgatados chegando, ainda assim chegam resgatados da Zona Norte de Porto Alegre a todo momento. Tem locais aqui que, para chegar de barco, demoram cerca de uma hora e meia para ir e para voltar. Então, é bem longe realmente. Mas os voluntários estão aqui e fazendo isso da melhor maneira possível. Aqui onde a gente está, tem toda uma estrutura montada. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Diego, ir virando para a gente mostrar para o pessoal. Tem onde ficam as embarcações, o pessoal vestindo a roupa para cair na água, tem a polícia militar. E também aqui do outro lado, tem toda uma questão de saúde, de macas, de médicos. Para receber essas pessoas que chegam, na maioria das vezes, muito feridas, machucadas e também com um grau de hipotermia muito avançado. Já que estão há dois, três dias na água sem conseguir sair, com muito frio, com muita fome. Então, aqui eles são realmente acolhidos. Eles chegam, tomam um café, comem alguma coisa, são atendidos pelos médicos. Esse primeiro atendimento, esse atendimento inicial e aí depois sim. Se for uma questão de urgência, eles vão para algum hospital, alguma unidade de saúde para receber esse atendimento. Se não, se for uma questão mais tranquila, eles recebem esse primeiro atendimento médico aqui e são encaminhados para os abrigos. A questão é que aqui eles estão sendo acolhidos e a gente está acompanhando esse momento de chegada em que esses resgatados chegam e põem o pé em terra firme depois de tanto tempo dentro d'água. Eu volto ao estúdio.